Ele é o Senhor Bem vindos ao meu canal Orações com Fé e Devoção onde exploramos o papel decisivo de Nossa Senhora nos eventos que marcarão os fins dos tempos prepare-se para uma jornada emocionante pois vamos descobrir o que os céus revelam sobre o triunfo do Imaculado Coração de Maria a maioria dos católicos já ouviu falar sobre a importância do Coração Imaculado de Maria nos eventos que culminarão no fim dos tempos essa importância se baseia na promessa feita pela Virgem Maria em Fátima que disse no final o meu Imaculado Coração triunfará no entanto, por trás desta frase aparentemente simples há uma profunda revelação celestial que teve início no século XVII e continua a desdobrar-se no século XXI aqui vamos explorar os eventos específicos que estão relacionados ao triunfo do Imaculado Coração de Maria vamos tentar imaginar como será quando esse triunfo se tornar uma realidade incontestável e o que podemos fazer para contribuir para esse grande desfecho antes de prosseguirmos gostaria de lembrar a todos vocês da importância de se inscreverem em nosso canal não se esqueçam de dar um like neste vídeo e compartilhá-lo com seus amigos agora viajemos já ao século XVII onde viveu um dos maiores profetas cristãos São Luís Maria Grinon de Montfort em sua obra monumental A Verdadeira Devoção a Maria ele profetizou que no futuro surgiriam santos que superariam a maioria dos outros em santidade eles seriam como os cedros do Líbano majestosos e cheios de graça esses santos se destacariam por sua devoção à Santa Virgem a qual enxergariam como um modelo perfeito e uma poderosa aliada eles seriam escolhidos para enfrentar os inimigos de Deus que ameaçam a todos os cantos do mundo esses santos excepcionais seriam profundamente devotos da Santíssima Virgem iluminados por sua luz fortalecidos por seu alimento espiritual e guiados por seu espírito eles lutariam incansavelmente derrotando hereges extinguindo heresias combatendo idolatrias e enfrentando os males dos pecadores ao mesmo tempo eles desempenhariam um papel fundamental na construção de uma nova civilização cristã esses heróis da fé viveriam num período designado por Deus para que Cristo reinasse na sociedade inspirando os homens a uma devoção genuína a Jesus Cristo a profecia revelada sugere que a salvação do mundo que começou com Maria ao trazer Jesus ao mundo culminará em uma realização final para ela tornando-a mais conhecida e glorificada na história a revelação que a Virgem Maria fez em Fátima em 1917 está alinhada com essa profecia ela indicou que Deus deseja estabelecer a devoção ao seu coração imaculado e declarou que no final seu coração imaculado triunfará mas o que exatamente essa profecia nos ensina sobre o papel de Nossa Senhora nos tempos finais segundo o Grinom de Montfort Maria liderará a destruição da revolução que o diabo tem arquitetado e estabelecerá o reino eucarístico de Cristo na terra em um mundo onde a presença de Cristo será velada seu imaculado coração brilhará como nunca antes ela será a personificação da misericórdia para os pecadores e fortaleza na batalha contra os inimigos de Deus Nossa Senhora também desempenhará um papel crucial em inspirar e apoiar os valentes soldados e fiéis servos de Jesus Cristo que lutam por sua causa é por isso que o Santo Rosário se tornou uma arma espiritual central um general no campo de batalha contra as investidas de Satanás diante do aumento dos esforços e ataques do inimigo é evidente que aqueles que permanecem firmes na fé como muitos cristãos marianos são os alvos preferidos do maligno no entanto essa fidelidade a Maria e a Cristo é o alicerce que sustentará a igreja Nossa Senhora também previu nas aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Quito nos séculos 16 e 17 que chegaria um período de grande tribulação na Terra quando o cristianismo pareceria à beira da extinção no entanto uma intervenção divina purificará a humanidade e conduzirá os homens de volta a Deus marcando o que é conhecido como o julgamento sobre as nações a humanidade remanescente após essa purificação construirá uma nova civilização cristã e o triunfo de Nossa Senhora desempenhará um papel fundamental nesse processo as profecias também mencionam a vinda de um grande líder o grande monarca e um grande papa o papa angélico que trabalharão sob a égide de Maria para liderar a restauração da civilização cristã essa nova era chamada de Reino de Maria marcará uma sexta época no mundo de acordo com Bartolomeu Hauser prevê-se um novo concílio na igreja o maior de todos com a missão de desfazer a destruição causada pelos concílios anteriores e corrigir as falsas doutrinas que abalaram a igreja essas profecias transmitidas por profetas e santos católicos ao longo dos séculos encontram eco nas aparições marianas em Fátima Garabandau Aquita e Medigorge em todas essas mensagens a importância da devoção ao coração imaculado de Maria é destacada como um plano divino para conduzir a humanidade de volta a Deus em junho de 1917 Nossa Senhora disse aos três pastorinhos em Fátima que seu coração imaculado seria o refúgio e o caminho que levaria a Deus ela estabeleceu que a devoção ao coração imaculado é o meio para salvar as almas dos pecadores Nossa Senhora deu aos pastorinhos uma demonstração de como seu coração imaculado pode transformar as pessoas suas palavras e a luz que emana de seu coração tocam profundamente os corações despertando um amor ardente por Maria e uma nova esperança para um mundo em crise este é o caminho que Deus está revelando uma jornada emocionante para a restauração da civilização cristã e a devoção a Maria desempenhará um papel central nessa transformação deixem nos comentários o que vocês acham os católicos mais firmes na fé são aqueles que tem uma devoção clara Nossa Senhora compartilhem suas opiniões pois estamos ansiosos para ouvi-las continuem acompanhando nosso canal para mais informações emocionantes sobre a fé e devoção até a próxima Música Amém.